E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, com o Ludo Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje, dando continuidade, mano, a minha vida fit agora, mano, é o seguinte, é, tô indo na academia agora, o Coronado vai me levar lá, é, tô sem Porsche, vamos lá, Coronado, partiu? Partiu? Tio para, então, bora? Mano, primeira vez indo na academia gravando, rapaziada, mano, que, o que que a gente tá fazendo na nossa vida, hein, Coronado? Tá ficando fitness. Mano, trocamos a revoada, trocamos a cachaça por água. Mas, tipo assim, se for ver bem, isso tudo é uma hipocrisia, porque a gente quer, a gente parou com a revoada pra ficar shapeado pra ir pra revoada. Mano, é sério, rapaziada, eu acho que 120 dias é um projeto muito da hora que eu quero fazer pra minha vida, que eu acho que eu vou colocar o shape em mim e depois eu vou manter esse shape, tá ligado? Eu acho que é isso que eu quero. Eu nunca fui shapeado, mano, o Coronado, ele já foi shapeado. Já, tipo... Tipo, como que é ser shapeado, Coronado? Ah, é deles, hein. Mano, o Coronado, quando ele era mais novo, ele, tipo assim, era trincadão, igual o Bruno, tá ligado? Mano, eu juro, eu era focadaço, juro. Mano, eu juro por tudo, eu era viciado em academia. Sério? Se eu ficasse sem treinar, eu ficava mal, mano, eu ficava louco. Juro, viciado em academia. Eu, rapaziada, já sou viciado em, tipo assim, não ir na academia, tá ligado? Quando eu vou, eu fico contra a Medeira. Mano, mas eu aceitei esse projeto, 120 dias, eu quero mudar meu corpo. Mano, eu quero muito que vocês mudem seu corpo também, porque eu vejo que vocês seguem muita gente. Então, mano, se a gente vai pra balada, se a gente faz revoada, se a gente faz drift, se a gente, mano, anda de moto, anda de carro, eu sei que vocês também querem. Mano, agora a gente tá querendo mudar nosso corpo. E aí, mano, você vai querer também? Sem querer, filho, vem com nós, que bagulho vai ficar louco. Então, eu quero ir na academia hoje de tarde, normalmente eu vou de noite com o Coronado, né? Mas eu tô indo bem de tarde agora, que a academia tá um pouco mais vazia, e eu quero gravar pra vocês fazendo alguns treinos. E, gente, relaxa, pra quem acompanha os vlogs de moto, carro, pegando carro escondido, levando minha irmã pra escola, buscando, a Nath, tá ligado? Vem acompanhar os vídeos dos vlogs, não vai faltar. É, eu tô gravando esse daqui, é só pra mim mesmo, pra me olhar esse vídeo daqui três meses e me olhar, ir no treinar e falar, caramba, velho, tava focadão mesmo, agora, ó, só o resultado. Tá ligado? Então, quem quiser mudar, tá aí, mano. Estão indo, se você quiser um incentivo, tô aqui junto com você pra ir na academia. Bora? Bora, tamo indo já. Já tamo indo. Tô chegando. Mano, que tardezinha. De tardezinha eu acho que não vai ter ninguém, né? Tomara que não. Nossa, de noite o bagulho é louco, hein? Né, amor, amor, mano. Ela quer usar as máquinas, o povo não tá usando. Né, estranho. Então partiu, então, rapaziada. Partiu a academia. Partiu, Ju? Ju, eu vou falar pra você, ó. Pra não ficar sem. Então bora, mano. Vai tragar a Juliette. Mano, porque a Nath pode meter o shape, tá ligado? Só que a Nath mete o shape do nosso jeito. Que sabe tudo, tronco, ó. Rapaziada, chegamos aqui. O Carlão já tá aqui, mano. Hoje há 120 dias. Hoje começa de fato. É, hoje começa a casa. Projeto Moto Turbo 2.0. É, meu parceiro, agora vai, meu amigo do céu. Já aquecemos, já fizemos os alongamentos. Agora é o quê? Agora é peitão. Agora é peitoral. Vamos dar ênfase no superior e medial. Marcha? Marcha. Vamos embora. Rapaziada, às vezes a academia tá lotada, vai ter muita voz, música. Então, o Mágico Coronado, quando for falar, ele vai falar aí, pra não ficar deitar na academia. Vou falar bem na rapaziada aqui, ó. Fala na rapaziada. Vou falar na orelha dele. Rapaziada. Dá pra gente não falar muito alto, mais do que a música. Bora. Agora vamos pegar o peso mediano. 20 quilos. Você vai pegar 20 quilos? Quero ser uma limpecinha. Vai mesmo? Colado os pesos da academia aqui. Tá colado, não sai. Pega de 15, vai. Deixa eu ver esse aqui. Começa de boinha. Aqui, ó. Aquilo tá pro lado. Esse lado aqui. Aí ele tá soltando o peso. Vamo ver, vamo ver. Ah, não. Isso aí dá, isso aí dá. Ah, vale ser frango. Chama, bora, bora. Vocês estão preparados? Não. Para a primeira série, hein? Ó, rapaziada. Primeira série do exercício. Vamos fazer um super inclinado. Porque a gente tá faltando a parte de cima do peito, né? Let's. Ó o Carlão na assistência. Chama, fio. Bom, galera. A gente já chegou na academia. Fizemos aquecimento já. Já alongamos. Nós não vamos ficar nos estendendo muito. Primeiro, porque... Afinal, a gente vai tomar corte e bloqueio por causa das músicas. Né? Segundo, porque de fato o que importa aqui é ver o treinamento acontecendo. Bem a dinâmica, né? Hoje vai ser o trabalho de peitoral superior e medial. Agora começou, hein? Sério. Para sério. Vai sim. Vamos. Poxa. 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 Se inscreva no canal. 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 E lembrando, rapaziada, que o canal do Hunters Manoma vai estar aqui no primeiro link da inscrição. O Caron tá gravando o treino comigo. Tá gravando com o Renato também. Então, mano, acompanha. Não perde nada. Porque, mano, esse desafio tá muito, muito foda. E aqui a última série do Coronado. E aqui a última série do Coronado. Oi, Fico. Tem mais uma minha? Não, a sua. Aí acabou. Só, segura aí. Agora. Papai, rapaziada, porque agora, mano, já deu, já, mas... Deixar a alma na academia. Vamos botar o corpo pra casa. A alma fica aqui. A alma fica aqui. Chama. Ai, 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 ai. Vocês já estão vendo o resultado? Ai, 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 ai. Olha o braço como está ficando definido. No pré-treino. Nem começou ainda. E aqui a série da Vitória. Chama, Fico. Quem que você acha que vai ganhar, Coronado? Oi? Quem que você acha que vai ganhar? Eu acho que o Léo. O Léo tá mais focadão. Então, vamos embora, Léo. Chama. A série da Vitória. Rapaz, não tá aguentando segurar a câmera aqui. Eu vou derrubar essa câmera aqui. Agora acabou, rapaziada. Pode ir pra casa. Hoje tem rolê. Vamos tomar aquele whisky. Só que não. Mas vamos partir. Você tá maluco, velho. Bora. Bom, rapaziada, já viemos aqui pro vestiário. E agora, parceiro, vou mostrar como ficou o treino de hoje. Porque eu tô aqui pra frente, rapaziada. Eu tô pensando em agir uma tática. Eu só vou treinar de moletom e ser só bom pro resultado, mano. Depois de 120 dias, tá ligado? Então... Chama. Gostou de sim? Ô, logo, dá uma mudadiga, Léo, hein? Dá uma mudadiga. E aí, Carlão, você tá chamando? É, galera, tem que ver assim. Aqui já estamos começando com um bom caminho andado. Quem tá assistindo aí já tá vendo que é uma boa qualidade muscular. Já tá no pão pizinho. Já, já tá dividindo o peito. Tem uma boa estrutura, né? Então, assim, a gente já tá começando, de certa forma, adiantado. Depois a gente vai se pegando um carro, mas um carro que já tem uma boa estrutura de motor pra um só terminar. Então, aqui, daqui pra frente, vai ser só melhora. Isso depende do Léo, né? Se o Léo seguir tudo... E é por isso que eu tô querendo, tipo, assim, esconder. Obrigado. Tô mostrando pra vocês. Os dois saíram. É... O meu corpo agora, depois do treino, mas... Depois de alguns treinos, que eu vou começar a ver mais resultados ainda, Eu quero tentar ficar só de moletom, mano. E vocês vão ver, mano, tipo... Vai, é sempre 20 dias. 20 dias eu vou treinar assim, ainda mostrando pra vocês os resultados. E 100 dias, moletom. Tipo... Tipo assim, ninguém vai ver lá na casa. Mas isso aí é o que eu vou ler e vou explicar em outro vídeo pra vocês. E aí, mano? O que vocês acharam, rapaziada? Tipo... Tô tentando melhorar, né? Acho que vai dar certo. Só de mudar o estilo de vida, já é uma puta melhora, né? Vai lá, Coronado. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha o shape do Coronado, rapaziada. Dá uma dica pra coisa? Mano, mudou pra caramba. Faz força. Oi, é... Não, não é essa. Não muda pra caramba. Não, acho engraçado que eles ficam zoando comigo. É uma gilete aqui também, não vê, né? Tá, vai tirando onda comigo, mas também, né? Mano, eu e o Coronado... Mano, eu acho que tá... Não lembro, né? Escutindo no Brasil, assim. Tem que ser... Olha aí, Coronado. Tá... Não, mudou. Rapaziada do céu, vou abrir. Uh... Tá começando a dividir. Não, vou acanto. Realmente é o que eu falo. Só de você ver o que ele tá fazendo e seguir, de certa forma, ele já vai conseguir. Então, e aí, eu... Tá metendo em marcha, não tem segredo. Mano, essa câmera tá até pesada, velho. Ah, é? Ela tá segurando. Ela tá caralho, imagina o que dá. Rapaziada, eu acho que... Mano, ela vai conseguir dar um jeito nessa pancinha aqui. Tá ligado? Ah, e é isso aí, mano. Rapaziada, partiu, mano. E adeus a esse shape. Adeus. Expedida. Esse shape está indo embora. Tá aí, rapaziada. Mano, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo diferente. Um vídeo que eu não gravo aqui no canal. É... Academia, esses bagulhos. Se vocês estiverem gostando, quisessem que eu gravo, eu posso estar postando pra vocês. Quem gostar muito, o caralho vai estar postando no Rã das Marombas lá. Com certeza. E... E é isso, mano. Se vocês querem trollagem, academia, bagulhacinho, fora tudo que vocês. Deixa a ideia aí. Eu tô tá... Tá bastante focado, mas a gente não vai perder tipo... O fogo do vídeo. A gente vai... Gravar normal. Então... É só um adicional pra quem curte mesmo e quer ver a nossa evolução. Porque, mano, eu acho que ele tá evoluindo, né, mano? Tá. Muita gente já tinha reparado nos vídeos que a gente tá treinando. Só que nunca deu pra a gente treinando. Pra influenciar a mudança de vida também da galera, né? Ver que você pode, de certa forma, curtir ainda. Mas ter uma saúde melhor, ter uma vida melhor. Largar um pouco a refoada e partir uma vida mais saudável. Mas, só por você ter um chão cheio. Então é isso, rapaziada. Se você muitas vezes gostou desse vídeo, mano, deixa o like. Se vocês quiserem mais, comenta aí. E é isso. Valeu, falou e... Pui!